A pandemia de covid-19 abalou todo o planeta e deixou a comunidade científica alerta sobre possíveis novas ameaças. E os cientistas estavam certos, uma nova cepa foi descoberta, o Costa 2, semelhante ao SARS-CoV-2, causador da covid. A gente tem um material sobre esse assunto, confira. A descoberta ganhou tom de preocupação, pois segundo os cientistas, o novo vírus pode sim infectar humanos. Afinal, o Costa 1 registrado ainda em 2020 não gerou grandes preocupações, justamente por não ter demonstrado potencial de infectar os seres humanos. Ao contrário do que revelaram os testes recentes com o Costa 2. O vírus, que é da mesma subcategoria do coronavírus, foi encontrado pela primeira vez em morcegos na Rússia. Assim como o patógeno causador da covid-19, ele é uma zoonose, ou seja, doença que inicialmente circula entre os animais. Outro fator que, segundo os cientistas, é preocupante é de que as atuais vacinas contra o SARS-CoV-2 não demonstraram eficiência contra o Costa 2. Sendo assim, caso o vírus realmente se espalhe entre os seres humanos, será necessário desenvolver um novo imunizante. O novo vírus também pode gerar uma série de problemas, como conseguir se fundir com outros vírus, como o SARS-CoV-2, e gerar um novo patógeno perigoso para a saúde humana. A descoberta sobre os riscos do Costa 2 foi feita por cientistas do estado de Washington, nos Estados Unidos. Olha só, ninguém aguenta mais falar de doença, né, gente? A gente precisa ficar alerta, procurar seguir ali, pelo menos, o mínimo de proteção, né? Seguir o mínimo das recomendações ali, mas o que a gente espera mesmo é que a gente não tenha uma nova pandemia, não tenha a proliferação de um vírus como a gente teve no caso da covid-19. A gente precisa ter um vírus como a gente teve no caso da covid-19. Tchau! Obrigado.